Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje a gente vai fazer um brigadeiro que é vegano e sem açúcar. Vamos ver como é que se faz. A gente fez um leite condensado num vídeo que você pode ver clicando aqui. E aí o Thelme pediu pra fazer um brigadeiro com esse leite condensado pra ele. Então eu decidi já gravar essa receita pra vocês, que é muito, muito simples. A gente já tem uma receita de brigadeiro aqui no canal, que é um brigadeiro bem saudável de batata doce. E parece mais uma trufinha do que um brigadeiro, tá? Você pode ver esse vídeo clicando aqui em cima. E hoje a gente vai fazer esse brigadeiro que lembra um pouquinho mais o brigadeiro tradicional de festa que a gente conhece. Você pode fazer ele tanto no ponto de comer de colher, quanto no ponto de enrolar. Aí fica até o critério. A gente vai precisar então do leite condensado que a gente fez nesse vídeo, que eu vou deixar aqui pra vocês. E do cacau em pó. Realmente não precisa colocar nenhuma outra gordura, porque a gente já fez o leite condensado com oleagirosa, que tem bastante gordura. O brigadeiro tradicional, ele vai além do leite condensado e do cacau, geralmente o manteiga ou margarina, né? Nesse caso a gente não precisa adicionar mais uma fonte de gordura, tá bom? Basta simplesmente eu colocar o leite condensado e o cacau. Vou deixar as medidas aqui embaixo pra vocês. Colocar numa panelinha e mexer sem parar até ficar no ponto que você quer. Ou no ponto de brigadeiro de colher, que é esse daqui. Ou se você quiser, você continua mexendo até soltar totalmente da panela, vai mais uns 20 minutos aí. Até ficar no ponto de enrolar. E aí tá pronto o nosso brigadeiro. Super simples, né? E aí, o que você achou desse vídeo? Me conta aqui embaixo nos comentários. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, pra você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, ativa o sininho da notificação e dá um joinha nesse vídeo se você gostou. Porque isso me ajuda muito a espalhar a mensagem do veganismo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão. Amo vocês. Amo vocês.